Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste a aula de História tudo junto. Bom, nesse segundo episódio sobre Guerra Fria, a gente vai investigar mais três games e três filmes e a maneira como eles revelam pra nós algumas características desse processo histórico gigantesco. Maravilha? Bom, se você tá curtindo aí essas séries, conteúdos aqui do canal, você já sabe o que fazer. Se inscreve, clica aí no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like, mais importante ainda, compartilha com a galera e escreve o feedback aqui embaixo, certinho? Queria também aproveitar pra agradecer a todas e todos pela audiência, porque a gente recentemente passou de 800 inscritos e eu não estaria fazendo isso aqui sem vocês e me botando pilha, então valeu aí, obrigado a todo mundo. Dito isso, vamos fazer o de sempre? Se segura aí na cadeira, aperta bem o seu cinto e partiu a aula de História, galera. Falou! O primeiro game que a gente tem pra hoje, na verdade, é uma série, que é o No One Lives Forever, que aliás completa 20 anos agora em novembro. Esse jogo é uma sátira com os filmes da série James Bond e com as questões de espionagem em geral. Aliás, logo na abertura já rola uma piada aí com o cinema. Como a gente vai vendo, ele aparece filmado em LiveScope. A produtora do jogo, a Monolith, fez um trocadilho com o CinemaScope, uma técnica de filmagem criada em 1953, que usava lentes de câmeras especiais pra produzir imagens widescreen. De volta ao gameplay, eu adoro esse visual colorido aí dos anos 60, as roupas, os penteados e o fato de que o jogo abertamente brinca com todos esses clichês. Um dos personagens centrais, por exemplo, é a cara do Sean Connery, que é o ator que encarnou o James Bond lá nos primeiros filmes da série. Os equipamentos da nossa personagem principal, a espiã britânica Kate Archer, incluem coisas como um spray de cabelo, que na verdade é um maçarico, um estojo de maquiagem capaz de embaralhar sinais eletrônicos e por aí vai. Ainda sobre os clichês e o humor, vamos dar uma olhadinha aí nas frases usadas como senhas e contra-senhas por esses personagens. O que é isso? E por falar em espionagem, o jogo também toca no ponto da fuga de cérebros. Rola uma cena nessa missão aí em Berlim. A fuga de cérebros, que já vinha, aliás, rolando desde antes da Segunda Guerra Mundial, se a gente pensar em história, é a realocação, geralmente legal, de cientistas e acadêmicos para fora de territórios considerados inimigos. E por falar em inimigos, o grande vilão do jogo é um cara chamado Dmitry Volkov. É um sujeito careca, com um tapa-olho, um bigode enorme e, claro, tinha que ser um soviético, gente. Mais do que isso, ele é ex-membro do MKVD, que é o Ministério do Interior, mais ou menos o equivalente nosso, né? Esse ponto nos leva, até que enfim, para a nossa característica de Guerra Fria. Demorou, mas ela chegou. Eu já tinha levantado essa lebre no vídeo sobre propaganda política. Apesar do nosso vilão pastiche, e é claro que eu estou falando de demonização dos inimigos, sempre ando de mãos dadas com a propaganda. Nos Estados Unidos, pausa no gameplay para a gente dar uma olhada, a gente teve o Red Scare, que era o Medo Vermelho. E tem inúmeros pôsteres de propaganda, tipo esse aqui, que é o Será Este ou Amanhã? A América Sob o Comunismo. E o outro clássico, que é o Iceberg Vermelho. Então, tá aí as repúblicas socialistas e como as coisas vão dar muito ruins, vai dar muito mal se a gente bater no Iceberg Vermelho e tudo mais. Isso tudo tem a ver, na verdade, com o macartismo, ou seja, com o conjunto de políticas do senador Joseph McCarty. Na prática, a gente vai ter acusações de subversão ou de traição infundadas, sem que fossem apresentadas provas. Isso gerou um determinado clima de intolerância, de perseguição e de histeria nos Estados Unidos, na virada dos anos 50 e início dos 60. Daí a expressão caça às bruxas, para definir o macartismo. A referência cinematográfica aqui é claro que é o Boa Noite e Boa Sorte. Filmaço com o George Clooney, o Jeff Daniels e o Robert Downey Jr. Sobre o duelo entre o senador McCarthy e o jornalista Ed Murrow. O nome do filme é o nome do bordão, ou melhor dizendo, é o bordão que o Murrow usava quando terminava de apresentar os programas de jornalismo investigativo na CBS. Do outro lado, a gente tem campanhas semelhantes também. A retórica combativa, diante dos lados da cortina de ferro, para lembrar da expressão cunhada pelo Churchill, chegou ao ponto de causar boicotes nas Olimpíadas. Os Estados Unidos não participaram da Olimpíada de Moscou, em 80, e os soviéticos não foram para Los Angeles, em 84. Gente, não dá para falar em demonização, paranoia e campanhas de propaganda sem citar o documentário Chuck Norris vs. Comunismo, de 2015. O título não podia ser melhor para explicar a situação, vamos lá. O filme narra histórias de gente na Romênia que contrabandeou fitas VHS, com filmes hollywoodianos, especialmente esses de ação, com os caras tipo Chuck Norris, Stallone, Van Damme e por aí vai. Esses filmes aí que hoje a gente considera datados, que a gente faz piada com roteiro, e que costuma colocar na lista do é tão ruim que é bom, sabe esses? Pois é, eles eram censurados na União Soviética ou completamente proibidos. Tinha um funcionário do Departamento de Estado, inclusive, que fazia dublagem, os cortes, e esse círculo da pirataria tal passa com ela. Daí que o documentário explora o mercado pirata na Romênia, onde assistir cinema de ação hollywoodiano era algo profundamente subversivo, algo profundamente da resistência. É incrível pensar como esses filmes possuem significados muito diferentes, de acordo com o lado do planeta onde você está nos anos 80. Prosseguindo aí com o tema do isolamento entre os blocos, e, ao mesmo tempo, retomando a cortina de ferro, a rivalidade e a migração de cérebros, não dá pra deixar de fora o Papers, Please. A premissa é bem inusitada. A gente faz o papel de oficial de migração num posto de checagem de documentos na fronteira. O objetivo é conferir, evidentemente, se os documentos estão em ordem pra permitir a entrada das pessoas na fictícia República Soviética de Aristótica. Então, papéis, por favor. Documentos, por favor. Daí o nome do jogo. O game, então, é uma alegoria gigante sobre a burocracia, a corrupção e o modo como as fronteiras dificultam e até mesmo inviabilizam a vida das pessoas. Claro que eu tô pensando aqui no Muro de Berlim, porque ele é a expressão máxima da Cortina de Ferro. Aliás, vamos dar uma pausa aí pra olhar o discurso original do Churchill em 1946. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucaresti e Sofia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética. E todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle de Moscou. Gente, não é por acaso que o Churchill recebeu o Nobel de Literatura em 1953, porque abre aspas, ele recebe o prêmio por sua maestria de descrições históricas e biográficas, bem como por sua brilhante oratória na defesa de exaltados valores humanos. Fecha aspas. Convém, aliás, fazer um aviso aos navegantes aí, galera. Os marcos iniciais da Guerra Fria, pra mim, são as Conferências de Alta e Potsdam, a Doutrina Truman e o Plano Marshall, respectivamente. Vamos lá, vamos dissecando aí. A gente vai ter as duas Conferências em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, as duas focadas em dividir o planeta em zonas de influência e depois decidir o destino da Alemanha, repartir a Alemanha em pedaços. Depois disso, a gente tem a Doutrina Truman, ou seja, o conjunto de políticas externas implantadas pelo Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, em 1947, com o objetivo de conter a influência socialista. Isso foi feito, é claro, via auxílio financeiro, que a gente expande no nosso quarto marco, o Plano Marshall, em 1948, que é uma concessão de crédito dos Estados Unidos para a Europa, visando a reconstrução no pós-guerra e, na verdade, a reafirmação do capitalismo e o fortalecimento dos laços de dependência e de parceria. Pra vocês terem ideia de como a coisa era séria, determinadas caixas com suprimentos vinham com esse selo que a gente tá vendo aí na tela para a recuperação europeia fornecido pelos Estados Unidos da América. Beleza? Tudo isso pra dizer que, embora a Alemanha já tivesse dividida, foi precisamente a fuga de cérebro e as tensões sociais que geraram a construção do Muro de Berlim só em 61. Beleza? Ou seja, uns bons 15 anos depois do final da Segunda Guerra, quando a Guerra Fria já vinha firmemente estabelecida. Maravilha? De volta no Papers, Please! Ainda que ele esteja usando países fictícios, sem dúvida ele tá pegando carona em todo esse jogo de geopolítica. O interessante aqui é que, ao invés de olhar pra essas questões em larga escala, esse game faz o inverso. Ele investiga o que acontece quando os seres humanos, especialmente o nosso inspetor de fronteiras, tem uma tarefa difícil nas mãos. O objetivo do jogo é manter o rendimento financeiro pra família do inspetor, porque cada pessoa atendida no posto de fronteira gera um determinado valor no pagamento no fim do dia. Rola, então, uma pressão pra maximizar a quantidade de pessoas e, por consequência, o salário. O problema é que, quando a gente erra, tem uma multa a ser paga. Então os dias vão passando, os membros da família do inspetor podem ficar doentes e precisar de remédios, e você precisa pagar ainda assim pelo aquecimento, aluguel, alimentação e assim por diante. E como se a situação pessoal do inspetor já não fosse complicada o suficiente, acabam aparecendo famílias onde, por exemplo, o marido tem os documentos corretos e a esposa não tem. E aí, será que a gente segue a lei e separa a família? Ou deixa a moça passar e paga a multa? E quando começam a aparecer os rebeldes? E os espiões? E os favores em troca de presentes pros membros do governo? E a possibilidade de aceitar um suborno em troca de um apartamento melhor pra família? O legal desse jogo é que ele tá o tempo todo brincando com a nossa moral, colocando a gente contra a parede, nos forçando a fazer escolhas difíceis, entre o que a gente precisa fazer, entre o que é esperado do inspetor de fronteira, e entre o que a gente acha que é certo na tela fora do game. É por causa desse foco na dimensão humana, nas escolhas difíceis, levando a Guerra Fria pra uma escala muito menor, muito mais pessoal, e observando, na verdade, como é que essas conjunturas internacionais afetam o cotidiano das pessoas, que o Papers, Please acabou se tornando um dos meus games favoritos de todos os tempos. Bom, galera, caminhando pros finalmentes aí, queria abordar um jogo certamente pouco conhecido, pelo menos aqui no Brasil, até onde eu tô informado. É o Hostalgi. É um jogo que nos coloca no papel dos dirigentes socialistas na virada pros anos 90, ou seja, no suspirinho final ali da Guerra Fria. Daí que você pode fazer reformas e a transição pro fim do socialismo, ou você pode tentar alongar a sobrevivência do sistema e formar alianças com países vizinhos. É um pouco difícil de jogar por causa da quantidade de informações, da quantidade de variáveis em jogo a qualquer momento. Mas pra galera que curte gerenciamento mais hardcore aí, e jogos de estratégia que às vezes dão um nó na cabeça da gente, esse game é um prato cheio. O nome do jogo, aliás, merece destaque também, porque ele é a fusão entre Ost, Leste, em alemão, e Nostalgi, que é a nossa nostalgia, ou seja, a nostalgia pelas coisas da Alemanha Oriental Socialista. Beleza? Essa é uma parada que existe na psique alemã, de uma fatia da população. Bom, por falar em queda da União Soviética, é claro que a referência cinematográfica aqui não pode ser outra, senão o Adeus Lenin, aquela comédia sensacional onde você tem a matriarca de uma família que entra em coma na Alemanha Oriental, e quando ela acorda, o muro de Berlim já caiu, e o socialismo tá quase em colapso total. E pra evitar ainda mais desgastes, já que o estresse pode acabar agravando a condição da senhora, a família dela se desdobra pra esconder o que aconteceu de fato com o mundo lá fora. Vale a pena assistir, não só pelo contexto geopolítico, mas pelas risadas também, tem algumas cenas impagáveis. Beleza? Mama, tu és a beste mãe da Terra. Alex? E nós te amamos todos. O que é isso? Bom, galera, depois de três games e três filmes, só resta a gente dar uma revisada rápida em algumas coisas que a gente discutiu hoje, porque afinal de contas o volume de informação nesse vídeo foi bem grande. Na ordem, me ajuda aí pra ver se eu lembro de todos. A gente teve Fuga de Cérebros, Propaganda Política, Macartismo, Contrabando de Filmo Americano na União Soviética, Muro de Berlim, Doutrina Truman e Plano Marshall. Acho que foi tudo aí. E pra quem tava se perguntando sobre o finalzinho da Guerra Fria, aquelas cenas que a gente viu no último game aí, o Hostalgie, e como esses marcos, tipo a queda do muro e a dissolução da URSS, a URSS, não, tô pensando em inglês, da URSS, como esses marcos precisam ser entendidos, o caminho é lembrar que a história é feita de processos sistêmicos. É um ensinamento pra vida, porque nada tem uma única causa. Especialmente quando a gente estuda história, a gente vê que as coisas são mais uma teia tridimensional do que um processo linear. Maravilha? Então, eu tenho uma citação bacana lá no HuffPost, num artigo assinado por um cara chamado Joseph Nye, professor de Harvard, doutor em ciência política, e passou por uns órgãos aí, tipo o Conselho Nacional de Inteligência, nos Estados Unidos, Secretaria de Defesa, pra Assuntos de Segurança Internacional, e outros. Vou deixar o link pro artigo dele aí na descrição, e o currículo dele, a página dele em Harvard também. Maravilha? Então, abre aspas pro senhor Joseph Nye. Ele diz assim, No fim das contas, as causas mais profundas do colapso soviético foram o declínio da ideologia comunista e a falha na economia soviética. E isso teria acontecido, diz ele mesmo sem o Gorbachev. E ele continua, No início da Guerra Fria, o comunismo e a União Soviética tinham uma boa quantidade de soft power, que é o poder de convencimento, o poder de influência. Muitos comunistas tinham liderado a resistência contra o fascismo na Europa. E muita gente acreditava que o comunismo seria o caminho pro futuro. Mas o soft power soviético sofreu erosão pela desestalinização em 56, que expôs os seus crimes. Pela repressão na Hungria, também em 56. Pela Tchecoslováquia em 68 e a Polônia de 81. E também pela crescente comunicação transnacional de ideias liberais e capitalistas. Apesar de, na teoria, o comunismo ter como meta a criação de um sistema de justiça entre as classes, os vendeiros do Lênin mantiveram o poder doméstico através de um brutal sistema de segurança estatal, envolvendo expurros letais, gulags, ampla censura e uso de informantes. O efeito conjunto dessas medidas repressivas foi a perda de fé no sistema de uma maneira geral. Fecha aspas pro Sr. Nye. Enfim, gente, retomando então a minha argumentação. Como eu falei pra vocês, é uma queda sistêmica, multifacetada, de um sistema que é ao mesmo tempo político, social, econômico e a risco de ser cultural com aquelas questões de propaganda e tudo mais, e que com o passar do tempo não consegue acompanhar as novas possibilidades de viver, de ser, de transitar e, por que não, de consumir pelo mundo. Pensando em ecologia, é como se a União Soviética fosse um animal altamente especializado que não deu conta de se adaptar às mudanças do ambiente em torno de si. Belezinha? Então, fechamos oficialmente o conteúdo aí e, se você gostou desse vídeo, galera, já sabe o que você tem que fazer. Maravilha? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Nos comentários aqui embaixo, o feedback é sempre bem-vindo, assim como sugestões sobre mais games para vídeos futuros. Mais uma vez, meu nome é Jorge, sou professor de história. Se cuida aí, todo mundo, abraços com devido distanciamento social e, como sempre, racha de estudar, galera. Falou!